E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje estamos aqui no Shopping Canidé, família, aonde vamos gravar esse box maravilhoso pra vocês, um fornecedor de confiança aqui do Casal do Brás, tá? Ó, Voper Gears para vocês, olha que top família, aqui só vai ter precinhos maravilhosos pra vocês, tá? Ele vai trabalhar no Plus, que bastante seguidor está pedindo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é Casal do Brás com dois S no final, porque aqui família só divulgamos fornecedor de confiança pra vocês, tá? Então sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E começando aqui para vocês família, esse fornecedor top para vocês, tá? Ó, Voper Gears para vocês, vai estar lá o Instagram pra vocês entrarem em contato também, aonde vai ter essas peças maravilhosas com precinhos bacana pra vocês. Vamos estar falando de valores, pessoal, dessa primeira peça, seria esse vestido, você está indo quanto? Esse é um longo extra G em viscolaio, que é de altinha, né? Faz 28 reais no atacado. 28 reais apenas? Qual que é o tamanho dele? Ele é tamanho único extra G. Tamanho único família, extra G, tá? Mas olha que peça top para vocês, tamanho grande. Vocês estão pedindo bastante aqui no canal. E também vai ter esse segundo, olha que top, tem aquela fenda lateral. Está saindo quanto? Esse 28 reais também no atacado. 28 reais no atacado? E o atacado é a partir de quantas peças? Vou tirar na loja 5 peças. 5 peças na loja? E para entrega pro pessoal? Pelos correios é a partir de 350 reais, mais fretes, ônibus a partir de 300 reais e transportadora a partir de 400 reais. Eu já vou estar passando também o contato do WhatsApp dele aqui, tá? Para vocês chamarem ele aí e fechar um ótimo negócio. E vamos continuar com os valores. Esse está saindo quanto? Esse é um longo extra G também, malha crepe, excelente. 50 reais no atacado. 50 reais no atacado, olha que top família. Malha crepe, né? É. Ó, perfeição de peças, tá? Também vai ter esse, quanto? Esse é um longo G, né? Longo G. Na bicicleta tem uma fendinha do lado, né? Tem a fendinha lateral aqui também para vocês, olha que perfeito. Esse está saindo quanto? 25 reais no atacado. 25 reais no atacado. É precinho show de bola para vocês revender muito aí, tá? Na sua loja, vocês que são lojistas, sacoleira, entre em contato com ele. Não perca essa oportunidade. E tem esse midi, né? Você está saindo quanto? Isso. Esse é um midi com repote de pavada, né? Isso. Esse é um tecido diferenciado, né? Malha versátil, botãozinho encapado, né? Olha que maravilha. Está saindo quanto? 50 reais no atacado. Do tamanho dele? Ele é o tamanho G. Tamanho G para vocês, tá? Ó, família. E cada pessoa que entrar em contato, só não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás, que ele irá atender vocês com todo amor e carinho, tá? Pode chamar ele à vontade, que é um fornecedor de confiança aqui do canal. Também vai ter esse pretinho. Está saindo quanto? Esse é na malha crepe, né? Com cinto, detalhezinho em fogo, em túlio. 50 reais no atacado. 50 reais, tamanho G para vocês. Olha que fornecedor top, hein, família? Agora, dá uma olhada nesse outro plus. Que maravilha de peças. E esse quanto? Esse é na malha fluid, excelente para o calor. Isso. 35 reais no atacado. 35 reais no atacado. Ó, deu os botãozinhos aqui na frente, tá? Tamanho dele? Ele é o tamanho único para estrader. Vai vestir 46,50. Desce o 46,50 para vocês, família. Olha que perfeito, ó. Ó, esse aqui é o box dele, tá? Fica aqui no Shopping Canedé, 227. Ó, agora vai ter esse daqui. Que está no precinho bacana também. 22 reais no atacado. Olha que perfeito. Qual que é o tecido desse? Esse é disco lycra, né? Isso, disco lycra, né? Tamanho dele? Ele é o tamanho único extra G. Tamanho único extra G para vocês, família. Olha que box montado no capricho para vocês. Que é seguidor aqui do canal, tá? Também vai ter as sainhas, né? Está saindo quantas saias? Essa é no Ponto Roma, né? Ponto Roma. Lindo, tecido, maravilhoso. 33 reais no atacado. 33 reais no atacado? Ponto Roma, família. Do M ao GG. Mas olha que peça top, viu? Tem o bolso aqui para vocês que pede bastante no canal também. Agora vai ter essa. Olha que top essa também. Quanto? Essa é no Jakar. Sai de 30 reais no atacado. 30 reais no atacado. Jacar? Tecido do Jakar. Olha que perfeito, família. Todos os tamanhos disponíveis também, tá? Agora vai ter esse longo, né? Essa é uma saia longa, né? Saia longa. Olha, crepe. Tem bolsinho lá na lateral, né? Tem um bolsinho aqui. Olha que maravilha. Do M ao GG. 35 reais no atacado. M ao GG. 35 reais apenas, família. Olha que perfeito. Agora vai ter esse com esse cinto, né? Isso. Essa é uma saia midi de jacalinho. Lindo, tecido maravilhoso, confortável. Bolsinho. Bolsinho também. 40 reais no atacado. 40 reais apenas. Olha que top, hein? Olha que box no capricho para vocês. E cada pessoa que entrar em contato, só não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás. Olha, são diversas quantidades de peças lindas para vocês, como essa também. Olha, listradinho de branco, tá? Quanto essa? 35 reais no atacado. Tamanho? É, do M ao GG. Do M ao GG também. Ó, tem essa também. São várias cores, tá? Essa é do jacalinho também, né? Jacalinho. Essa sai 35 no atacado. 35 reais no atacado? Olha que perfeito, família. Para vocês que pedem bastante. Moda evangélica. Essas peças é show de bola. Maravilhosa, tá? Vou passar o contato novamente para vocês. Ó, vai ter dois WhatsApp, tá? O Insta também. Vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição do vídeo para vocês, para estar facilitando, tá bom? É só chamar ele aí, fechar um ótimo negócio. Também vai ter essa. Olha que linda. Quanto? Essa é a malha crepe, né? Malha crepe. Vende muito bem. Ela é golezinha, né? Isso. Olha que linda. Essa é sucesso de venda. Sai bem, né? Sai 32 reais no atacado. 32 reais. Olha que lindo, família. Tamanho dela? Do M ao GG. Do M ao GG. Ela também vai ter essa corzinha mais clara para vocês. Com esse cinto também. Quanto está saindo esse? Isso é 40 reais no atacado, né? 40 reais, tá? E são várias cores, né? É só chamar lá. O WhatsApp vai ter catálogo, pessoal? Sim. Lá no Instagram, várias fotos também. O pessoal está escolhendo, né? Também vai ter essa com esses detalhinhos aqui, família. Quanto essa? Essa é um cirré. Cirré. Diferenciado, né? Diferenciado, né? Isso. Diferenciado. Olha que lindo. Quanto está saindo essa no cirré? Essa é 28 reais no atacado. 28 reais no atacado. O tamanho? Essa é do P ao GG. Do P ao GG. Tem várias cores dela também? Todas elas saem. Olha, família, que top. É só chamar ele no WhatsApp, tá? E fechar um ótimo negócio. Aqui dentro tem mais. Eu vou estar entrando e mostrar aqui para vocês. Olha, também vai ter essas brusinhas, tá? Que eu vou entrar aqui dentro e mostrar para vocês. As brusinhas estão saindo quanto? 12 reais. É um tamanho único G. 12 reais. Tamanho único G. Tecido dela? É... Malha fruta. Malha? Fluite. Fluite? Fluite. Olha, que lindo, família. As saias, tá? A saia nós mostramos ali também, né? Valorzinho já passei para vocês. Também vai ter esse na promoção. 17 reais apenas. A manguinha curta. Olha, que lindo essa. É tamanho único ou tem tamanho esse? Tamanho único. Tamanho único? Qual é o tecido dele? É... Visco Lycra. Visco Lycra, tá, família? E aqui tem várias brusinhas para vocês. Olha que lindo essas. Quantas saindo essas? Aqui são os mesmos que a gente veio lá. É? Isso. Olha que top. Agora tem esse que é top de linha aqui da loja, tá? Sai bastante também. Quanto tá saindo esse primeiro? Esse aqui sai 25 reais, né? Visco Lycra. 25 reais com fenda, tá? Visco Lycra, né? Sim. Olha que top, família. Esse é um macacão de pontilhinho, né? Pantalona. Sai 28 reais no macacão. 28 reais o macacão. Tamanho dele? Ele é um tamanho M. Vai vestir até 42. Veste até o 42 pra vocês, tá? Agora dá uma olhada nesse vestido, família. Que top, tá? Ó. Fenda lateral também pra vocês, ó. É um tecido bom, tá? Está saindo quanto esse? Esse sai 28 reais, né? 28 reais. Isso é viscolaica, tamanho extra-stratia, né? Visco Lycra, tamanho extra-stratia pra vocês. Esse tem tanto listrado como estampado, né? Tem o estampado também? Ó, família. Tem o listrado e também tem o estampado. Esse outro macacão também, aquele listradinho de preto e branco. Quanto esse? Esse sai 35 no atacado. 35 atacado? Esse é um tamanho extra-stratia, né? Vai vestir até o 48. Veste até o 48 pra vocês. Qual que é o tecido desse? Visco Lycra. Visco Lycra também, família. Ó, também vai ter esse outro vestidinho. É imensa a quantidade aqui no box dele, tá? Esse é um vestidinho Evazê. É top de venda também. Top de vendas? Isso. Tecido na Visco Lycra. Visco Lycra. Super bem. 35 reais no atacado. 35 reais apenas, família? Olha que top. Tem os botãozinhos lá pra dar aquele acabamento, tá? É tamanho dele? Extra G. Extra G? Extra G. Olha que perfeito. Relembrando, tá? Que ele faz entrega a ônibus, correio, transportadora. Tudo que vocês precisar, ele vai fazer aqui pra vocês. Agora, é um conjuntinho esse? Isso, é um conjuntinho, né? Porém, vendemos separado, né? A saia sai 28 reais. 28 reais a saia. E o casaco 38. E o casaquinho 38. Tamanho deles? É... A saia do P é o GG. E o casaco do M é o GG. Olha que top, família. Pra vocês que pedem bastante tamanho. Esse fornecedor tem pra oferecer pra vocês, tá? Agora vai ter essa outra peça linda também, no vinho. Tá saindo quanto esse bici? Isso, é. A saia longa, ela tem todo lindo como listrado. 35 reais a tacada. 35 reais. Olha que top. Qual que é o tecido dela mesmo? Isso é malha crepe. Malha crepe, família. Agora tem esse outro vestido, outra saia, né? Tá saindo quanto esse? Essa com zíper. Com zíper. Sai 33 a tacada, né? Aham. A listradinha sai 28. 28. Aliás, desculpa, 32. 32 reais. Essa? A lista aqui é igual na estradinha. 32 também. 32 reais também. Olha a imensa quantidade que ele tem aqui para estar passando pra vocês, família. Logística e sacoleira, tá? Então entre em contato com ele. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço, tá? Porque aqui é uma imensa quantidade esperando vocês. Olha, também vai ter as guzinhas de 12, tá? 12 reais apenas. A família aqui tem bastante pedido que já está preparando para estar enviando para o pessoal, tá? Um fornecedor de confiança, top de linha para vocês, ó. Então chama ele, feche um ótimo negócio e não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço, tá? Vou mostrar para vocês de novo aqui a frente do box dele. Pop Girls para vocês. Instagram. Ó, box 227 Shopping Canindé. Contato do WhatsApp novamente. Vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês. E esse foi mais um fornecedor aqui do casal do braço, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E compartilhe esse vídeo. Deixa o like, tá? E entre em contato com ele. E feche um ótimo negócio. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.